Gente, começando mais um vídeo Vamos aqui para a cidade de Samara Certo Balmora Gente, mais uma vez usei nesse mundo de vocês Certo Balmora Raca Certo Kodrocaptão Tchau, tchau. 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 I wonder, Ming, do you sense it? I'm not sure. I do, however, sense the presence of powerful energy. Only one way to find out. Sure looks that way. Okay. Okay. I'm not sure. I'm not sure. O que foi que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Talvez há uma... A welcome party? Ah! Ok, vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você conhece muito bem. Como um capitão deveria. Ou talvez não. Uh oh. Eu posso sentir... Oh, não! Oh! 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 Come on, guys. We owe you back to here. Sorry. Let's get em. Ah! We don't feel like seafood! Uh huh! Se é o que você quer, você tem que ir! Se é o que você quer. 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 Se você quer. Se você quer. O que você quer. O que você quer. O que você quer. O que você quer. se é o que você quer. 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 Obrigado.